esses são os pés da máquina reta industrial que nós usamos para fazer bainha de lenço pano de prato e outras coisas mais depois escolher qual o calcador a ser utilizado para o tipo de barra que você vai fazer você deve trocar o calcador da máquina esse pezinho aqui tirando um e colocando outro no lugar depois de trocar o calcador da máquina você escolhe o tecido tecido plano e vai colocá lo dentro do pezinho fazendo a virada do tecido até chegar na agulha e aí e aí e aí e aí